Fala meu povo, de buenas, aqui é o MWisc, e a gente está aqui com o Melt Blood Type Lumina, o novo jogo da série Melt Blood, que foi lançado aí recentemente, tá muito bacana, eu tô aprendendo a jogar, Melt Blood é uma série que eu gosto muito, eu acompanhava bastante eventos, torneios, coisas do tipo, mas eu nunca joguei, então como muitas pessoas aqui eu vou começar a jogar o Melt com o Type Lumina, nosso último lançamento aí, e Melt Blood é uma série muito legal, muito divertida, é um jogo de luta bem bacana pro pessoal que gosta de jogos mais rápidos, com bastante opção, e o Melt Blood tem várias mecânicas muito únicas, algumas que definem a série, e eu vou fazer o seguinte, pegar aqui na nossa série um conceito por vez, fazer aqui num formato diferente pra vocês, a gente vai fazer num vídeo só, vamos falar dos conceitos básicos do Melt Blood, que são, tem bastante coisa aqui pra gente prestar atenção, vou tentar cobrir aqui um pouquinho de todas as funções que você pode encontrar no jogo, pra te dar uma noção básica do que esperar no Melt, né, esse é um jogo que vai chamar a sua atenção, e que você vai estar afim de jogar também como eu estou. Pra facilitar aqui, a gente vai dividir por etapas, tá, só pra vocês terem uma ideia aqui um pouquinho do que eu vou falar com vocês, eu vou estar cobrindo movimentação, ok, os normais, os botões do jogo, o Blow Edge, que é o Blow Back, Blow Back Edge, especiais, super, o Shield, que é algo que a gente tem que falar a parte, porque é o seu próprio universo praticamente, e as barras, né, nossa barra de Moon Driver ali em cima, e o Magic Circuit, que é a nossa barra de super, e o que dá pra fazer também com essas barras, né, essas são as opções que você vai ter no jogo, ok? Então, bora lá. Bom, acho que um dos conceitos mais importantes que a gente vai ter no Melt Blood, hoje, como série, e no Type, pelo menos, também, é movimentação. Você tem muitas opções de movimentação, movimentação é algo extremamente importante nesse jogo, e funciona, flui de um jeito bem diferente dos outros jogos de luta, você tá mais acostumado com Street Fighter, com King of Fighters, você vê umas coisas bem diferentes aqui, que vai ficar muito, vamos passar um pouquinho longe do clássico jogo de espaçamento no chão, assim, do Street Fighter, e você vai ter um universo de mobilidades aéreas pra usar nesse jogo. Bom, o Melt Blood é um jogo de luta 2D tradicional, né, então, pra trás, defende, baixo, defende, você pode andar pra trás, pra frente, aí, bonitinho, e pra cima, pulo, só que já o pulo, se eu der o pulo neutro, eu já tenho um detalhe aqui, ó, você pode controlar um pouco da distância do seu pulo neutro, então, já dá pra fazer um, já dá pra fazer um gingadinho aqui, em como você vai se aproximar do oponente, ou como você vai ajustar a sua distância. Então, além disso aqui, você tem, você tem um dash, uma corrida, você tem um backdash, Um detalhe sobre o dash é que ele tem um, uma obrigatoriedade de você andar um pouquinho antes de tomar outra ação, tá? Então, você só pode ser punido no começo do dash, tem um momento que você não pode ir imediatamente pra defesa. É, o backdash funciona parecido com Street Fighter 4, Guilty Gear, ele tem invencibilidade, ou seja, além de você criar o espaço entre você e o oponente, ainda é uma excelente técnica de defesa, porque você vai estar invencível a ataques e agarrões, então. E, Melted Blood é uma série que é conhecida por ser um airdasher, né, airdasher é um gênero de jogos de luta que tem muita mobilidade aérea, e o clássico airdasher, você pode ter a avançada aérea, que consegue fazer com que você faça uma pressão muito rápida de vários, um monte de voadores aqui, baixos aqui, pra você não dar tempo do oponente prestar atenção e defender direitinho. Essa aqui é uma das características de jogos que tem em air dash, realmente tem muita pressão. Você tem o air dash pra frente, né, o air dash e o air dash pra trás, o back dash aéreo, o air dash e o dash aéreo. O back dash aéreo não tem sensibilidade, tá, então você só regula a sua distância, seu posicionamento, e o dash pra frente, você usa pra andar pela tela e iniciar a sua pressão. Só que, além do air dash, você também tem um pulo duplo. Essas mecânicas de movimentação são universais no Melted Blood, então você também tem um pulo duplo, então você pode pular duas vezes neutro, pular pra frente ou pular pra trás. Só que, um dos detalhes bacanas aqui do Melted Blood é que, além dessas opções de movimentação, você também tem um super pulo, que é bem único na série Lumina, tá, na nossa versão, no Type Lumina, onde o super pulo é só pra frente. Então o super pulo é o comando clássico aqui, que é baixo e cima, fazer um toquinho pra baixo, um toquinho pra cima, rapidão, você dá o super pulo. E não tem como dar o super pulo pra trás, e nem super pulo neutro. Então, não interessa o que você faça aqui, você vai sempre pra frente, então é algo mais ofensivo, né, você já vai pra trás do oponente, pra causar o dano. Só que aí tem um detalhe no Melted Blood, além de todas as opções de movimentação, você pode usar todas elas juntos. Então, você pode dar o super pulo, pulo duplo, e depois o air dash. Você pode pular duas vezes e dar o air dash pra frente. Pular duas vezes, air dash pra trás. Pular, dar air dash, depois pular de novo. Pular, back dash, pular de novo. Enfim, você, como pode perceber aqui, você tem bastante opção de movimentação. Então, é bem difícil de você ter aquele ângulo tradicional de pulo, onde você tem certeza que você vai dar antiaéreo. Seu oponente pode controlar muito o jeito que ele vai se aproximar, como é que vai ser os ângulos. Inclusive, até se ele vai, né, você pode fazer uma finta. Fintar uma tentativa de antiaéreo. A dinâmica de você parar os golpes no ar, no Melt Blood, é bem diferente, tá? Então, o que acontece no chão ali, no Street Fighter, você marcar as distâncias dos botões e tudo mais, no Melt, meio que vai acontecer no ar, tá? Então, você não tem um footsie, você vai ter um airsies. Praticamente. Você vai ter que ter muitos botões pra controlar um espaço bom aéreo, e de preferência que controle também uma distância boa com o personagem em pé. E você vai ver que você vai ter que trabalhar com essas opções de movimentação, tá? Que são bastantes. Dá pra ser bem criativo. E esse é uma das grandes diferenças do Melt Blood em relação a algumas outras séries. E esse aqui não é nem onde termina, tá? Ainda existem outras coisas que vão te dar mais opções de movimentação ainda. Então, é uma coisa pra gente ver mais pra frente. Um detalhe muito legal da série Lumina, né? Que tem acontecido bastante também nos jogos de luta mais recentes, é que você tem um atalho pra fazer os dashes, tá? Então, facilita um pouquinho a vida. Você pode fazer dash apertando o A e o B juntos e a direção. Então, frente A e B, dash pra frente. Trás A e B, dash pra trás. Você pode também botar num macro, tá? Num botão só. Isso é bom porque ajuda a fazer umas técnicas um pouquinho mais avançadas. Facilita um pouco a vida. Eu recomendo muito você usar o botão do Air Dash, do botão do macro, botão do dash. Porque facilita a vida. Na hora de você fazer o famoso Instant Air Dash, que é o Air Dash mais baixo possível pra você fazer pressão. Fica bem tranquilo. Pode fazer do jeito tradicional também, que é diagonal pra cima, frente e frente. Só usando o direcional, né? Mas, você tem a opção do botão, né? Que é bem mais tranquilo. E também facilita na hora de você dar o back dash defensivo, né? Você tá defendendo, tomando pressão um pouco. Aí você quer, pode só apertar o botão aqui, que facilita a vida. E, quais são os botões? Quais são os botões que a gente usa no Melt? O que é o A, o que é o B? Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui nos botões e nos normais que a gente tem, né? O que você pode fazer aqui, como é que funciona o sistema de ataque e os combos do Melt. Bom, o Match Blood é um jogo de quatro botões, tá? Você tem o A, que é o fraco, o B, que é o golpe médio, e o C, que é o golpe forte. E o D é um botão único, que é o shield. É uma mecânica muito particular do Melt Blood, que a gente vai falar depois, em separado. Então vamos focar aqui primeiro nos ataques. O A, B e o C. Então, no Melt Blood você tem três níveis de força, né? Fraco, médio e forte. Pode fazer em pé, pode fazer agachado, pode fazer no A. Como qualquer jogo de luta. Tradicional. E o sistema de combo de Melt Blood é Chain Combo. Então, o sistema de Chain é quando você pode passar de um botão pro outro, né? Você encosta no oponente, é só fazer um, dois, três e você consegue o seu combo, certo? Na série Melt Blood, o Chain se chama de Beats. Ah, você tá fazendo um beat aqui. Pra quem joga série versus, né? Quem joga Marvel e jogo que tem Chain, que é o Gigi também. Isso aqui deve ser familiar. Você deve estar familiarizado com isso aqui, né? Fazer uma sequência no chão, depois uma sequência aérea. E completar o seu combo. Só que tem um detalhe muito interessante no sistema de Chain do Melt Blood. Normalmente, o sistema de Chain você segue do botão mais fraco pro botão mais forte, né? Então você vai subindo de força. Fraco, médio e forte. E os botões fortes são aqueles botões mais lentos, que tem mais recuperação. É mais difícil de... É... De você fazê-los de maneira segura, né? Só que no Melt Blood, você pode fazer o Chain invertido. Você pode fazer forte, médio e fraco. Isso aqui é a chamada no Melt de Reverse Beat. Então você faz o Beat invertido. Você faz o Chain invertido. Em vez de ir pro seu botão mais forte, você pode voltar pro seu botão mais fraco. Vai explicar, mas pra que eu vou querer voltar pro botão mais fraco, se eu vou dar menos dano? É que isso é muito útil na defesa. Vai ser uma das formas que você vai usar pra poder... Ah, pra você se manter seguro na hora de fazer sua pressão. Então, por exemplo. Eu não vou querer terminar minha sequência, o meu oponente defendeu. Eu não vou querer terminar no meu soco forte. Meu botão forte, que tem muito tempo de recuperação. Demora muito, eu posso ser punido. É... Não é algo legal pra você terminar aqui. Complica a vida. Então, eu posso voltar. Posso fazer fraco, médio e forte. Soco fraco. E aí... O que recuperou foi o botão... O botão fraco, que recupera muito mais rápido. Me deixa numa situação muito melhor, pra poder voltar pro jogo e não tomar uma punição desnecessária. Isso aqui é muito interessante. O sistema de chain do Meltblood é livre, na verdade. Você pode ir em qualquer direção. Eu posso fazer fraco, médio e forte. Forte, médio e fraco. Médio, forte e fraco. Fraco, forte e médio. Tanto faz. Médio em pé, médio agachado. Médio em pé, médio agachado. Forte em pé. Forte agachado. Etc. As regras são o seguinte. Você não pode só usar o mesmo botão duas vezes. Se você usar o mesmo botão duas vezes, tipo... Fraco, médio e forte. E fraco em pé de novo. Não saiu fraco em pé de novo. Saiu um chute diferente aqui. Esse chute é parte do auto-combo da Arcade. Uma coisa também que muitos jogos de luta novos estão trazendo, pra trazer mais... Bom, trazer um público novo, pessoal que não tá acostumado ainda com todos os detalhes de jogos de luta. Tem auto-combo. Então, se você ainda não tá acostumado a fazer combo, você pode só apertar o mesmo botão várias vezes. Você tem um combo automático aí. Dá um pouquinho de dano. Até você aprender uma coisa melhor, você pode usar isso aqui. E esse combo tem um pedaço que é automático, né? Tipo, que só existe aqui. Que é esse chute, por exemplo. Esse chute dela aqui é a segunda parte do combo. Se eu repetir o botão, então fazer fraco, médio, forte e fraco de novo, eu vou tá começando a fazer o auto-combo. Então, porque eu usei o botão duas vezes. Eu vou usar o fraco em pé duas vezes. Mas eu posso usar os botões em pé e os botões abaixados. Então, eu posso fazer fraco, médio, forte em pé. Fraco, médio, forte agachado. Ou fraco, médio, forte em pé. Forte, médio, fraco. Tanto faz. Então, vou tentar colocar aqui pra vocês verem. Fraco, médio, forte. Fraco, médio, forte. Então, você pode fazer esses seis botões. Contanto que você não repita nenhum. Você tem como fazer... Essa ordem de ataques. E esse sistema abre muita possibilidade, tá? Você pode conhecer muito os normais de cada personagem. Quantos botões você quer colocar. As mesmas regras que funcionam no chão, tá? Funcionam também no ar. Você tem a liberdade de alternar entre os botões do jeito que você quiser. E isso aqui é bastante interessante em relação à série, né? Que a gente pode usar. Então, essa é a mecânica pra deixar a nossa pressão segura. Terminando nos fracos. Ou usar mais forte no combo. Usar mais médio no combo. Já que dá pra botar tudo. Deixa eu ver aqui. É só pegar o ritmo, né? E fazer uns combos que dão mais dano ainda. Usando mais médios. Mais fortes. No combo. Então, é bem divertido o sistema de combo, né? Do Melt Blood. E pra quem gosta de apertar o botão, velho. Esse jogo é perfeito. Porque você aperta o botão toda hora. Na defesa, você vai apertar o botão pra ficar safe. Então, você vai fazer uns strings. Razoavelmente cumpridos aqui. Pra não... Não deixar nada de ruim acontecer com você. Na hora de fazer combo, também você aperta o botão. Óbvio, né? Porque a alegria de fazer combo é apertar o botão. E pra andar. Pra se movimentar na tela. Você vai fazer muita direção. Pulo duplo. Lair dash. Você tá sempre se movimentando apertando o botão aqui. Quem gosta de apertar o botão vai... Ficar feliz de jogar Melch. Bom... Acho que isso aqui a gente já cobre um pouquinho aqui. De como é que funcionam os botões. Então, vou falar agora de alguns outros detalhes aqui do Melt Blood. Do Type Lumina. Na verdade, esse aqui também é um conceito que já existe em outros jogos do Melt. Que chama Blow Back. É basicamente o botão carregado. O botão que você pode segurar. Existem alguns golpes. Pode ser normal. Pode ser botão normal. Pode ser especial. Pode ser até super. Depende do seu personagem. Então, você vai olhar ali na sua lista de comando. É no final da lista. Você pode ver aqui o Blow Back Edge Moves. Então, o Blow Back são botões que você pode segurar. E se você segurar o botão, você muda a propriedade do seu golpe. Então, a Arco Age tem o médio dela. O forte dela. Que pode segurar esses dois botões. E o baixo frente fraco dela, né? Que é um dos especiais dela. Que é o Reka. Esse aqui. O que acontece, por exemplo? Ela tem o seu comédio, certo? Se eu botar aqui o Shik pra defender. Na posição que ele tá. Ah, peraí. Ah, aqui. Pronto. Botar o Shik pra defender. Agachado. Então, beleza. Se ele tá defendendo agachado ali, ele vai defender as rasteiras, né? Os golpes baixos. Não vai defender nenhum. Nenhum voador. Nenhum overhead. Porque ele só tá defendendo aí embaixo. Então, tá. O soco médio da... Da Arco Age não é o que a gente chama de overhead, né? Que são golpes que tem que ser defendidos em pé. Só que se você segurar o botão, ele vira um overhead. Então, tem que defender em pé agora. Não dá mais pra defender agachado. E quando você segura o botão, você faz o blowback. E quando você faz, aparece brilho verde aí. Ele muda as propriedades dos golpes, né? Então, no caso da Arco Age, ela pode acertar o cara defendendo agachado e fazer combo depois. Você ganha umas liberdades a mais. Aí, por exemplo, ela também tem um blowback com um soco forte dela. Se você segurar, nesse caso, vira um unblockable. Ele fica imbloqueável. Se eu botar aqui o... O stick pra defender tudo. Então, agora ele vai defender overhead. Vai defender golpe embaixo. Tá vendo tudo? Se você segurar o soco forte dela... É unblockable. Então, nem... Não tem nem o que fazer. Então, a ideia é que você pode, por exemplo, alternar muito a sua pressão, né? O que você vai fazer? E usar também esses blowbacks pra poder enganar um pouco a defesa do adversário, né? Se ele vai continuar defendendo e tomar um bloqueável. Ou você faz um monte de golpe embaixo e depois troca por overhead. Pegando uma surpresa, né? E o outro que ela tem é o baixo frente dela, né? Que é um dos especiais dela. Que é o começo de um hacker. Já explico direitinho. Se você segurar... Aí, por exemplo, você perceber como a mudança de propriedade, né? Se você fizer o record normal, ele é punível. Então, tem como você ser punido aqui. Se o oponente defender, ele vai conseguir te atacar depois. Só que se você segurar... Além de você puxar o oponente pra perto de você... Você tá na vantagem. Você recupera antes. O que a gente chama de... Você está positivo no jogo. Você tá com vantagem de frame. Então, eu... É a diferença de um golpe ser... Unsafe. Eu tô negativo. Vou ser punido. Do golpe ficar na vantagem. Eu tô positivo. Eu posso agir primeiro, antes do meu oponente voltar da defesa. Só por segurar o botão, certo? Os blowbacks são de graça. Não custa nada fazer eles. Só que eles demoram mais, né? A troca é essa. Você vê que... O soco médio é muito mais rápido do que... O carregado, né? Então, dá mais tempo de reagir. Ou do oponente interromper o seu golpe e tal. Então, esse é um detalhe aqui dos blowbacks. Eles variam por personagem, tá? Por exemplo, se eu mostrar aqui alguns do Shiki. O Shiki... Acho que ele, se não me engano, também tem três. Tá aqui pra gravar ele. Ele também tem o imbloqueável com o forte dele. Se fizer o... Pode carregar ele com o imbloqueável. Ele tem a voadora com o forte dele. Você clica no chão ali, ó. Você dá... Se eu acertar, só acerto normal. Se eu carregar, você clica no chão. Dá o famoso Ground Bounce, né? Se você clica no chão, ele pode fazer combo. E ele tem o Super dele. Você pode segurar o Super dele. Vai brilhar de verde. E também é imbloqueável. Se você deixar ele segurar até o final, não tem como defender esse Super mais. Então, varia por personagem, tá? Só olhar na sua lista de comando. Que você vê direitinho... O que é que você pode fazer com o seu personagem. Seguindo aqui, então... Vamos falar um pouquinho que tem agarrão, né? Todo jogo de lua tem que ter. Você tá... Deixou o oponente ali na pressão... O oponente tá bom de defender. Tá defendendo os overheads que você tá colocando com o blowback. Tá defendendo os air dash. Tá defendendo tudo que você tá fazendo. Aí é aquele negócio, né? Defendeu demais. Você vai lá e dá o agarrão. O agarrão não melte. O comando é A mais D. Então, o fraco mais o botão do shield. E você pode dar o grab. Você pode usar também algum macro aí de botão se você tiver. Se você estiver usando o controle ou o stick, tanto faz. E você pode dar o agarrão. O agarrão não, mano. Pode ser pra frente. Se você segurar pra frente. Ou pode ser pra trás. Se você segurar pra trás. Tem grab no ar também. Tem agarrão no ar. E... Um detalhe do melt. Como é um jogo muito rápido, muito dinâmico. Com... Muitas... Você alterna muitas posições. É meio difícil você realmente estar 100% muito colado no personagem. Às vezes até o seu string te afasta demais, né? Então, o grab aqui é um pouquinho diferente. Em vez de você precisar voltar manualmente pra ir lá e pegar o cara... Se você fizer o grab normal, tem um dash embutido. Então, na verdade, se você fizer só o comando do agarrão... Também chamado de grab... Você anda um pouco antes de agarrar. Então... Então, por exemplo, eu posso fazer uma pressão aqui que me afasta um pouco. E... Não precisar ter que ajustar meu posicionamento pra... Pra fazer o agarrão, né? Claro que tem mais tempo até você chegar lá. Então, o seu oponente também pode... Te parar um pouco. Só que aí tem negócio também. Ele não sabe se você tá vindo bater nele. Ou se você tá vindo fazer o agarrão, né? Então, também engana o oponente de que forma... De que maneira ele tem que se defender, né? Ah, pra se defender de agarrão nesse jogo... É agarrar ao mesmo tempo, né? Fazer um comando na hora que você vê. E aí você faz o tech hit. O famoso tech, né? Ah, pode fazer tanto no chão quanto no aço, não me engano. Exatamente. Então, se você quiser escapar de um agarrão aéreo... Você tem que tecar. Se não, você vai tomar um agarrão aéreo também. Até aí... Bem clássicos de... Jogos de luto. E vamos lá. Passar pros especiais agora. Bom, como todo jogo de luta, você tem os normais, né? Que são seus botões. E você tem os especiais, que são combinações de movimentos mais botão. E o clássico é o Hadouken, né? O baixo-frente... Baixo-frente-soco. Ah... Os especiais, você tem duas forças. Você tem a versão fraca, com um A. E a versão forte, que você faz com um B. Você tem essas duas versões. Então, só botar aqui o Shiki pra sofrer um pouquinho. Você tem o fraco. O forte. A Arco-Age, ela tem um RECA. RECA são esses golpes aqui. O que é um RECA? RECA são especiais de jogos de luta que eles... Tem várias partes que só acontecem se a primeira acontecer. Então, ela tem isso aqui. Eu tenho três continuações. Que você tem que inputar um... Você tem que colocar um input diferente pra cada uma das continuações. O nome RECA foi dado por conta do Feilong, né? Do Street Fighter. Que ele tinha um RECA-Ken, que é o nome do golpe dele. E ele foi o primeiro personagem de luta a ter esse tipo de... Esse estilo de especial, né? Então, ela tem, vamos supor... Ela tem o baixo-frente. Ela tem dois pra baixo. A e B, que é o Shoryuken dela. Então, o Shoryuken facinho aqui, pra quem gosta de usar o Shoryuken pra escapar da pressão. Você tem um Tatsumaki, o baixo-trás. Essa aqui é a versão fraca. Essa aqui é a versão forte. Que tem dois socos. E ela tem um Shoryukenzinho também. Que é essa agarrada aqui que ela dá pra baixo. Se eu não me engano, muitos especiais dela, ela tem continuações. Isso. Ela tem vários RECAs. Tem várias continuações pros especiais dela. Ah, ela é um personagem bem agressivo, bem rushdown. E... Mas e o C? O que você faz com o C? Você tem uma versão fraca e uma versão forte usando o médio? O que o C faz? O C. Ele faz uma versão... Pra quem joga Dragon Ball Fighter, deve estar acostumado. A versão com o C, com o botão forte, é como se fosse um mini super. Você faz uma versão mais forte do especial. Como você pode ver aí, tem todo um flash dramático. Então esse aqui é o baixo-trás forte dela. Esse aqui é o baixo-trás com o C. Você vê que tem propriedades diferentes. Ela troca de lugar, tem mais hits, dá mais dano. Muda. Fica mais invencível. Acerta duas vezes. Você vai... Essa aqui, ela lança no ar e depois você pode fazer o combo depois. Então você tem uma versão muito mais forte do especial. Só que gasta uma barra da sua barra de super ali embaixo. Então se você quiser fazer, foi de 4 pra 3. Então custa recurso pra usar esses especiais. E você pode cancelar normalmente neles. Se você fizer qualquer especial antes, você pode cancelar na versão mais forte deles. Não tem problema. Então esse aqui o pessoal chama de X, mas pra mim tá mais como um mini super. Como se fosse um super level 1. Que você faz usando o mesmo input, baseado no mesmo estilo de especial. Tem alguns personagens que mudam bastante a propriedade, tá? Vira basicamente outro golpe. Completamente diferente com outros usos, né? No caso, por exemplo, do Uroa. Que vira basicamente um hit na tela inteira. Um especial que ele tem que é tipo um rush, assim. O especial normal, ele anda pra frente e ataca. O super, a versão mais... A versão EX, a versão que gasta barra, pega a tela inteira. Então, esse aqui é um detalhe sobre os especiais. Existem outros especiais, que são os Moonskill. Que parece mais um EX tradicional, assim. Tipo, estilo Street Fighter, estilo Darkstalks pra quem tá acostumado. Mas já a gente vai falar sobre eles. Ok? O que que dá pra fazer mais? Beleza, você tem normal, botão. Especial. E você tem o super. De verdade, né? O super aqui no Metal Blood, chamado de Arc Drive. O super tem um comando universal, que é baixo, frente, BC. Então, baixo, frente, médio, forte. Juntos. E você gasta três barras ali, da sua barra de super. Aí você dá o super de cada personagem, né? No caso da Arco-Aid, que ela é a protagonista, ela é a heroína da história. O super dela se chama Melty Blood. Então, ela tem um super que dá nome ao jogo. Bom, você pode cancelar qualquer coisa que você fizer nesse super. Você pode estender do jeito que você quiser aqui. E tem um detalhe. Bom, cada personagem tem seu super, né? O Dark Raid acerta a tela inteira. Também é outro super extremamente perigoso. No Melty Blood, você pode ter três ou quatro barras de super. Então, porque com quatro, você destranca o seu potencial do seu personagem. Onde você consegue ter o super mais forte do jogo. Então, se você não perder nenhum round, você vai ter três barras de super. O máximo que você vai conseguir encher é ter três. Se você perder um round, você entra no Awakened State. Que basicamente é uma mecânica de comeback, né? Uma mecânica pra facilitar a virada. E você ganha uma barra a mais de super. Então, você vai poder encher até quatro. Se você encher quatro, você tem o último super final do jogo. Que é basicamente... Seria tipo um level três comparado em outros jogos. Esse é o Last Arc. Você faz ele apertando todos os quatro botões ao mesmo tempo. Então, ABCD. Você dá o Last Arc. Gasta suas quatro barras inteiras. E esse é o Mega Super de cada personagem. É o que dá mais dano. É o máximo de dano que você vai conseguir num golpe só. Então, é algo super cinematográfico e estiloso. E você vai parar em outra dimensão e pronto. Porque a Arco-Aid faz isso. Não conheço nada da história do Melt. Assim, conheço um pouquinho. Mas, ela sela as pessoas. E... Beleza. Você tem esse Last Arc. Last Arc demora bastante, tá? Você não pode cancelar em nada. Eu não posso fazer uma sequência e ir pro Last Arc. Eu apertei todos os botões. Não sai o Super. Tá? Ele tem que ser colocado em combos em outras situações. Como Links. Você tem que fazer um Ground Bounce. Um Round Bounce. Você tem que cancelar pra depois... Voltar pro estado neutro pra depois tentar fazer o combo. Então, é algo mais complicado. Nem isso aí foi combo. Mas, esse é o melhor Super que você pode ter. E a situação que isso acontece é quando você perde um Round. Você vai poder ter quatro barras. Quando você tiver quatro barras, você pode fazer... Seguindo, então... Já que tem uma coisa aqui que vai ajudar muito esse Last Arc ser extremamente perigoso. Vamos passar por o último botão aqui, né? Falamos muito do A, do B e do C. O que a gente pode fazer com eles. Como é que eles afetam os movimentos básicos do jogo. E... Qual é o D? Qual é o D? O D é o Shield. Sua escudo. Sua barreira aqui. E o Shield é uma mecânica extremamente única do Melted Blood. Extremamente importante. E no Lumina não tá nem um pouco diferente. Tipo, em termos da importância, você vai aprender e lidar muitas vezes com esse botão aqui. Shield. Vamos lá. Primeiro, o Shield, um detalhe pra você perceber do Shield, é que tem uma barrinha aqui em cima. A sua Moon Gauge, sua barra da lua aqui. Que você pode fazer algumas outras mecânicas do jogo, que a gente já vai falar. Você consome ela quando você usa o Shield. Ela consome um décimo. Mas quando acabar, eu não posso mais dar Shield? Não pode, tá? Ele só tá gastando um recurso futuro seu. Você não fica sem poder chamar o Shield, tá? Mas ele vai consumindo uma barrinha que você poderia usar pra fazer outras coisas. Então, só pra você ter uma ideia aqui. O que o Shield faz? Qual o efeito imediato do Shield aqui? Primeiro, vamos botar o Sheik pra dar uns porrada na gente, que eu vou precisar perder um pouco de vida. Então, deixa eu tirar a vida aqui pra ela parar de regenerar. E vamos botar ele aqui pra dar uns socos fortes aqui. Pra dar uns fortes. Então, primeiro efeito. Você impede esses ataques. Você anula completamente o ataque quando você dá um Shield. Certo? Só que ele tem um outro efeito já imediato. Se eu olhar aqui na barra de vida da Dark Waid, ela já perdeu isso aqui tudo de vida. E ela tem uma vida escura ali. Essa vida escura é vida regenerável. É que nem vida cinza no Street Fighter 5. Ou vida vermelha na série Versus, quem tá acostumado. Então, dá pra recuperar essa vida que tá escura aqui. Uma das coisas que recupera vida nesse jogo é o Shield. Então, se eu der o Shield, você pode ver que eu tô ganhando vida. Eu ganho vida recuperável e vida normal também. Eu ganho muito mais vida recuperável, né? Então, por exemplo, existem mecânicos que dá pra regenerar a vida ali em cima. Se eu usar elas, a Arco-Aid pode recuperar toda aquela vida ali só porque eu fui ganhando ela com o Shield. Então, esse aqui já é um dos efeitos imediatos. Quando você usa o Shield, você pode usar ele pra recuperar a vida. Então, dá pra gente encher a vida toda aqui se eu fizer alguns Shields bem-sucedidos. Você pode ver ali que a vida dela tá já quase cheia. Então, esse aqui já é um benefício imediato quando você acerta um Shield. Pelo menos, você ganha um pouquinho de vida normal e ganha um bocadinho de vida recuperável. O que você pode fazer depois de acertar um Shield? Depois de ter um Shield bem-sucedido? Você tem três continuações que você pode fazer depois do Shield ser bem-sucedido. Se você apertar o A, você lança o oponente pra cima. Então, eu posso defender e apertar o A. E, como eu lancei, né? Posso fazer um combo depois. Então, você tem essa continuação que é um contra-ataque embutido. Com o B, pra quem jogou Dragon Ball FighterZ, você deve estar bastante acostumado, né? Se eu der o B, eu faço isso aqui. Isso aqui é um Vanish. Você troca de lado, né? Você passa, troca de lado e bate no oponente. E a última continuação é o B e C. Se você fizer o médio forte juntos, ao mesmo tempo, depois de acertar o Shield. Se você fizer isso, você dá esse ataque e esse ataque que atravessa de lado, ele é invencível. Então, se, por exemplo, o oponente quiser colocar algum outro ataque, pra justamente tentar punir sua tentativa de Shield, você pode já se preparar e atravessar o ataque do oponente usando o BC. Um detalhe do BC, dessa continuação, como ela é muito forte, né? Ela é invencível, você é bem mais garantido de conseguir acertar o oponente depois dela. Ela consome sua barrinha de Moon aqui, seu Moon Gage. Ela consome essa barra aqui, você vai usar um pedacinho dela também a mais. E se você não tiver a barra mais, você não tem como fazer essa continuação. Então, eu vou zerar minha barra ali. Pronto, tá vazia. Eu ainda posso dar o Shield. Só que eu não vou conseguir dar o BC, ó, viu? Tentei dar o BC, ela trocou de lado. Ela fez a continuação do B, normal. Então, se eu não tiver Moon... Se eu não tiver barra de Moon ali, eu posso fazer outras continuações, tá? Eu posso lançar pra cima. Posso trocar de lado, não tem problema. A que eu não posso fazer é a que é invencível. A que eu não vou poder fazer porque eu vou precisar gastar Moon e eu não vou ter é o BC. Se eu tentar fazer, vai sair algum outro, né? Vai sair o... Vai sair a do B. Ok. Então, tem esse detalhe aí também. Outro detalhe. O Shield só te protege na frente, tá? O Shield só protege você na parte da frente. Então, se por um acaso o oponente passava nas suas costas de atacar por trás, o Shield não te protege, certo? Essa é uma das vantagens desse Shield com B aqui. Você defende pra troca de lado. Porque o oponente pode usar o Shield dele contra você na hora que você faz seus contra-ataques. Então, um dos jeitos de ganhar seria passando por trás, né? E aí começa o bagulho. Porque o Shield não é totalmente sem desvantagens, né? Primeiro que você tem que adivinhar pra que lado que é o golpe, né? Se o Shield em cima só defende o golpe que você defende em cima, né? Então, voadora, overhead, golpes que pega na parte de cima. E o Shield embaixo defende os golpes embaixo, né? Low, rasteira, essas coisas. Se você tomar... Se você for atingido enquanto está fazendo o Shield, porque você escolheu o lado errado, você vai ser atingido em counter-hit, que dá muito mais dano. É uma consequência muito maior, né? Você vai ficar esperto com isso. E quando você se defende com o Shield e dá o ataque automático, o seu oponente não precisa aceitar, não, tá? Ele não precisa respeitar que você vai dar o contra-ataque, não. Durante os contra-ataques, você pode cancelar suas ações no Shield. Então, o oponente, nessa situação aqui, ele pode dar o Shield dele. E aí, começa um jogo de pedra, papel e tesoura, rapaz. Enquanto as pessoas tiverem barra e vontade de fazer isso, elas podem fazer isso à vontade. Eu vou tentar fazer uma gravação aqui, para tentar demonstrar para vocês como é que fica. Vamos ver se eu consegui fazer direitinho aqui, porque se eu consegui, eu consegui mostrar para vocês como é que funciona isso. Dei o Shield, ele deu o Shield de volta, eu devolvi, certo? Dei o Shield, deu o Shield de Shield, ele devolveu o Shield, pronto. O que acontece é isso, tá? Se você adivinhar que vai vir um Shield, você pode devolver o seu próprio Shield e contra-atacar. Se ele souber também, ele pode devolver o dele e pode acontecer isso aí. Um vai e volta de ataque, dependendo do que está acontecendo. É por isso que esse que você troca de lado por trás é muito útil. Porque pelo menos se a pessoa não marcar o time, esse Shield vai punir, né? Vou tentar só concentrar um pouquinho aqui. Mas eu agravei até a resposta, né? Que é você atrasar o tempo do seu Shield. Então, cadê o contra-ataque? Vou tentar demonstrar só mais um aqui. Esperar ele fazer um pouquinho mais aqui. Pegar os outros times. Consegui punir porque o Shield estava na frente e eu troquei de lado. Fui por trás. É, isso aqui é um negócio bastante interessante do Type Lumina, tá? Isso aqui não tinha nos outros Melt Bloods, não. Então, o jogo não acaba na hora que você consegue acertar um Shield bem-sucedido, tá? Pode ser que seu oponente ainda consiga ter uma leitura em cima da sua leitura e... acabar estragando sua estratégia de fazer um parry e combão. Aí, viu? Você pode fazer o Shield e acabar sendo punido para o seu oponente. Tem que ficar muito esperto com isso. Mas, o Shield também não é uma coisa insuperável, né? Como eu te falei, se a gente bater embaixo, ele está dando o Shield em pé. Se eu bater embaixo, feito ao Counter. Isso aqui dá muito mais dano e você consegue punir. Outra coisa. Shield perde para agarrão, tá? A pessoa está fazendo o Shield ali... Dá agarrão. Pronto. Então, você tem que ficar esperto na hora de fazer seus Shields também e seu oponente também. Por exemplo, no caso, o agarrão também é em Counter-Hit, né? No caso, o agarrão Dark Age em Counter-Hit dá Wild Bounce. Você para na parede ali, então ela consegue um combo inteiro. Cadê? Então, o agarrão deve ficar muito mais perigoso para você tomar um Counter-Hit. Então, é só lembrar que tem maneiras e formas de você lidar com o Shield, tá? Só lembrar exatamente quais são. Mas o Shield é uma mecânica de defesa bastante poderosa, tá? Muito útil e algo que você vai usar bastante. Vai ver também seu oponente usando muito no Melted Blood, ok? Então, é uma mecânica a se acostumar a entender suas forças e suas desvantagens. Beleza. E para usar o Shield, a gente estava usando muito essa barrinha daqui de cima, né? O Moon Gage, a sua lua que está embaixo ali do retrato do personagem. Bom, essa barra aí dá para fazer muita coisa. Não só os detalhes, né? De que a gente acaba consumindo ela quando a gente dá Shield. Não é necessário, né? Mas a gente usa essa barra para fazer aquele contra-ataque com o BC, né? No caso, peraí, tem que trocar a gravação. Vamos botar aqui um botãozinho dele aqui. A gente sabe que a gente vai consumir quando a gente fizer essa continuação aqui, né? Que é o que troca de lado, que é invencível. E o que mais dá para usar com essa barra? Bom, dá para fazer essa barra para muita coisa. O outro detalhe aqui. Você tem um outro conjunto de especiais no Mount Blood chamado Moon Skills. Eles funcionam mais ou menos como um EX tradicional no Street Fighter. São versões mais fortes dos especiais comuns do personagem. O comando deles é B e C. Então o fraco e o médio juntos. B e C juntos e qualquer direção. Se eu não me engano, são quatro direções universais, tá? Mas na dúvida, você só vai ali na tela de... A lista de comandos do seu personagem. E são os primeiros comandos a aparecer. Moonskill aqui. Então, a arco-rede tem frente, médio forte. Diagonal para frente, baixo, médio forte. Para trás, médio forte. Para baixo, médio forte. Então, se você der frente, médio forte, você faz os RECA dela. Fica quieto aí um pouquinho, Shiki. Tá muito afobado. Então, você tem uma versão do RECA dela. Que já sai automaticamente, os três hits. Você tem um Shoryuken. Que, por exemplo, o Shoryuken normal dela. Não dá para pular, certo? Não posso pular e cancelar no profundo nem nada. O Moonskill do Shoryuken, ela cancela em pulo. Então, eu posso continuar um combo, por exemplo. Ou eu posso pular para trás, sei lá. Se eu errar. O EX dela aqui, o Moonskill do baixo atrás dela. Vira um launcher, né? Lança o cara para cima. Então, você pode fazer o combo depois. O... O overhead dela. Na verdade, a garra dela vira um overhead. E você pode combar depois. Então, você muda bastante a propriedade dos golpes. Eles ficam bem diferentes. Eles têm utilidades bem distintas. Então, a água é de você prestar atenção e ver como é que funciona. Moonskill são golpes muito fortes. Você tem... Você com a barra cheia, você pode usar quatro deles, tá? Então, eu posso fazer um... Dois... Três... E tendo qualquer pedacinho ali, dá para fazer um... Quatro. Não, acabou agora. Ok. É... Com... Moonskill também é muito útil, porque são especiais rápidos, certo? É só frente e dois botões. Então, isso aqui... Isso aqui é um Shoryuken de... Literalmente um botão, né? Se você tiver um atalho aqui, você tem como... Você tem como... Usar eles rapidamente. Ah, e para complementar essa barra, né? O que acontece se a barra acabar? Bom, você enche a barra de duas maneiras. Ah, três, né? Atacando o oponente. Então, se você atacar, você consegue a barra de novo. Gastar um pouquinho aqui. E... É, enche. Cada hit que você acerta, enche um pedacinho da barra. Então, você enche mais barra no combão ou não? Se eu fizer um combo gigante, eu enchi um pedacinho. Enchi um décimo da barra. Se eu acertar um, dois, três... Eu acertei... Eu enchi três vezes. Então, é por cada hit solto. E você tem um comando também, que é baixo A e B. Baixo A e B, você carrega o Ki aqui, que nem Dragon Ball. E você enche de volta a sua barra de Moondrive, tá? Obviamente, meio difícil no Meltdown você conseguir... Enche a barra inteira, sim, né? Mas você pode usar aos pouquinhos. E ir enchendo um pouquinho, quando tiver sempre uma abertura, uma oportunidade. Enquanto você estiver segurando o botão, ela fica enchendo a barra. Então, você pode... Você pode recuperar o seu Moondrive dessas duas formas, ok? E... Outro detalhe também... Ah, uma coisa que eu preciso... Que eu... Peraí... Chique... Só pra eu confirmar aqui... É, você também enche apanhando. Mesma coisa, na mesma lógica de ataque. Então, se você... For atingido uma vez, você ganha uma barrinha de volta. Então, você enche o Moondrive atacando... Tomando hit... Ou... Baixo A e B... Pra carregar o Ki aqui. Dá pra fazer mais alguma coisa com a barra? Dá. Talvez a coisa mais importante, até. Com a barra de... Com o Moon Gage... Você tendo pelo menos metade dele... Você pode usar o B e C... No neutro. Porque você viu, né? Que pra fazer um Moon Skill, a gente sempre precisa de uma direção, né? Frente... Baixo... Trás... O que acontece quando você aperta no neutro? Quando você aperta no neutro e você tem barra pra isso... Você ativa o Moondrive. E o Moondrive é um dos negócios mais importantes desse jogo aqui. O que é o Moondrive? O Moondrive é um Install. Pra quem não conhece o Install, o Install é um... É um modo onde o seu personagem ganha bônus passivos. Assim, você ativa um modo onde as propriedades do seu personagem são diferentes. Então, o que acontece quando você tem o Moondrive ativado? Pra quem joga King of Fight, isso aqui lembra muito de estourar a barra. Bom... Primeiro, você tem acesso aos seus Moons Skills, só que dessa vez consome o tempo. Sua barra de Moons vira uma barrinha de tempo. Ela vai caindo. Quanto mais barra você tem, mais devagar ela vai descendo. E eu posso fazer livremente os Moons Skills aqui, enquanto eu ativer ela. Outro detalhe extremamente importante. A ativação do Moondrive é 100% invencível. Então, por exemplo, você pode usar como um recurso de defesa. Se o seu oponente me fazer uma pressão em você, você pode usar o Moondrive pra escapar, poder reconhecer a situação e escolher qual a melhor maneira de se defender. A ativação é 100% invencível do primeiro frame e você pode agir imediatamente depois dela. Então, eu posso ver a ativação e depois defender, atacar, dar shield, fazer o que eu quiser. Então, é um recurso de defesa muito, muito, muito importante. Pra quem tá acostumado com o Guilty Gear, a ativação do Moondrive também funciona como um Roman Cancel. Eu posso fazer a ativação e cancelar qualquer ação que eu fiz e voltar pro neutro. Então, eu posso voltar e recuperar minhas ações. Então, por exemplo, se eu fizer aqui os hackers dela. Acabou, né? Jogou o oponente lá pra longe. Mas se eu fizer os três, eu posso... Eita, tem que deixar no neutro. Um, dois, três. Neutro. E você pode acompanhar ou estender o combo. Não é o melhor o normal pra mostrar de exemplo, mas... Só pra você entender a ideia. Se eu fizer a defesa também, você pode deixar golpes que eram unsafe, safes, né? Então, se o oponente defender os hackers, você pode cancelar e deixar o hacker safe. Esse tipo de coisa que você pode fazer. Você pode usar pra estender o combo, usar pra ficar seguro na defesa. Você pode... Tem toda uma liberdade aí, porque te volta pro neutro, né? Então, voltou pro neutro. Você continua a sua pressão ou volta a defender e coisa do tipo. E o último detalhe aqui é que... A ativação... A ativação... Você pode... Durante a ativação de um Moon Drive, você pode ativar o seu. Então, se o oponente ativar o Moon Drive dele, você pode ativar o seu Moon Drive. Porque, por exemplo, como você tá 100% invencível, você pode fazer qualquer ação, qualquer coisa. O Moon Drive é extremamente perigoso. Porque, por exemplo, você pode... Você pode fazer a sua pressão. Vai ter a pressão aqui. Eu vou fazer o Moon Drive... E eu vou punir... O meu oponente por tentar... Por ter me atacado, né? Então, isso aqui é meio esquisito, né? Você tá... Você tá botando, na verdade, o oponente que conseguiu te derrubar... Numa situação perigosa, né? Então, se por um acaso você ver que o seu oponente vai dar o Moon Drive... Deixa eu só tirar a defesa aqui. Vou mostrar pra vocês. Se você perceber... Que o seu oponente vai levantar no Moon Drive... E ele pode te punir, ele pode te atacar, ele pode fazer alguma coisa contra você... Você pode, durante a tela congelar, ativar o seu. E aí os dois ficam no neutro. Aí todo mundo... Você... Vou atacar meu oponente agora. Ixi! Ele vai... Ele vai... Se defender, fazer alguma coisa... Você pode ativar o seu. Pronto. E fiquei safe. Meu golpe não saiu. Vou derrubar e dar o overhead. Pronto. Eita, não. Desisti. Deixa só um pouquinho pra vocês verem. Overhead. Não, ativou. Ativei o meu, posso defender. Entendeu? Acho que esse aqui é o melhor exemplo. Que eu vou mostrar pra vocês. Então, serve como... Você ainda tem esse detalhe. Você pode ativar o seu... Durante a ativação do seu oponente. É a única coisa que você pode fazer, né? Porque a tela congela... Você fica sem a opção... De... De recurso. Não pode movimentar o personagem nem nada. A única coisa que você pode fazer é... Outro Moon Drive. Então... Ixi, vai me punir. E puniu porque eu demorei pra fazer. Não. Beleza. Então, você tem o tempo da animação pra tentar ativar o seu, tá? Então, a coisa é ficar esperta, ficar de olho. Caso seu oponente esteja usando o Moon Drive pra sair na defesa, né? E... Deixa eu ver. Acho que aqui a gente já... Ver muitos detalhes aqui do Moon Drive ativado. Ah, na verdade não. Peraí, tem mais importante. Foi mal. Bom, tá. Quando a gente ativa o Moon Drive, você tem uma... Outra característica que você ganha imediatamente de bônus. Movimentação. Agora, com o Moon Drive ativado, você tem... Três pulos. Você tem um pulo triplo. E você tem dois Air Dashs. Você pode fazer um Air Dash... Contanto que eles sejam alternados. Você põe um pra trás e um pra frente. Você não pode fazer dois Air Dashs pra frente, nem dois Air Dashs pra trás. Mas você pode fazer um e o outro. E, como era antes, você pode misturar tudo. Então, eu posso andar muito mais do que antes. Eu posso dar um pulo, Air Dash, pulo. Então, vamos lá. Vamos ver aqui algumas opções. Pulo duplo, Air Dash, pulo triplo. Pulo duplo, Back Dash, pulo triplo. Pulo duplo. Air Dash, pulo duplo, pulo triplo. Back Dash, pulo duplo, pulo triplo. Você ganha muito mais movimentação aérea, tá? A única limitação é que você não pode fazer os dashs depois do pulo triplo. O pulo triplo termina suas opções de... De movimentação. Então, chegando no pulo triplo, acabou. Mas, antes dele, você pode fazer o que quiser. Eu posso pular da Air Dash, da Back Dash e pulo... E pulo. Vou colocar aqui. Só mais algumas opções. Então, posso... Air Dash, Back Dash, pulo duplo, pulo triplo. Então, você ganha... Muitas opções quando você tem o Moon Drive ativado de movimentação, tá? Isso é muito forte. E é algo que eu recomendo vocês usarem, tá? Então, por exemplo, posso dar... Deixa eu ver aqui se essa opção funciona. Dash pra frente, pulo duplo, dash pra frente de novo. Não, não dá. Aí eu perdi. Dash pra frente, pulo duplo. É, se eu usar o Dash também... Agora, aqui dá. O Dash pra trás dá. Então, ativar. Pulo duplo, pulo pra trás, dash pra trás e pulo pra trás. É, pronto. Tem que alternar. Basicamente, você tem que ir alternando... As opções de Dash e as opções de pulo. Mas você consegue muito mais movimentação, né? Então, Air Dash, pulo duplo, Back Dash, pulo triplo. Dá pra ver aqui que você tem muito mais movimento pra fazer... Quando você tem o seu Moon Drive ativado, ok? Beleza. Agora, a outra barra. O Magic Circuit, sua barra daqui de baixo. Bom, o Magic Circuit é mais parecido com a barra clássica de Super, né? Aquela que a gente já tá acostumado há mais tempo. O que dá pra fazer com o seu Magic Circuit, sua barra? Primeiro, tem um detalhe, né? Já mencionei antes, mas só pra reforçar. Quando você não perde nenhum round, você tem três barras. Quando você perde um round, você ganha a quarta barra. Você começa no round já, podendo encher quatro barras. E no Melt Blood, todo round, você começa com uma barra só, pelo menos. Então, no começo de cada round, você enche pelo menos uma barrinha ali. Então, você sempre tem algum recurso. Na verdade, você sempre tem bastante recurso pra usar. Porque a barra de Moon também começa cheia, né? Então, você sempre tem muito recurso pra poder utilizar. Vamos botar aqui três barras. Primeiro. O que dá pra fazer com a barra de baixo? Bom, se você fizer qualquer especial C com C, né? Você faz a versão mais forte, né? O Mini Super. Vamos só tirar aqui o... Vamos aquietar o Shiki de novo. Vai ficar atrapalhando a gente. Então, beleza. A gente pode fazer a versão mais forte, usando C. De todos os especiais que o personagem tem disponível. Vamos ver aqui os Dark Age. Eles gastam uma barra, né? Então, você precisa ter pelo menos uma barra pra poder fazer isso. E eles são muito fortes, muito úteis. E cada um tem suas propriedades diferentes. Então, dá uma olhadinha que cada um desses comandos do seu personagem podem fazer, tá? E a gente pode dar o level 3. Quando a gente tem três barras, meia lua pra frente, B e C. Você consegue o level 3, que é universal, tá? O comando. Mas tem alguns personagens que tem meia lua pra trás, B e C também, tá? Alguns personagens que tem mais de um Super. Mais de um Arc Drive. Então, você dá uma olhadinha também no que o seu personagem pode fazer. E quando a gente consegue a quarta barra, você consegue fazer, então, o Last Arc, né? Que é o especial fodão. Apertando todos os quatro botões. Você consegue... Você consegue dar o especial mais perigoso do jogo. Cadê o Awakening aqui? Pronto. Que é o level 4, né? Então... Aqui, estou subindo mais forte. Mas tem uma outra coisa muito interessante que dá pra fazer com essa barra. Que é o Heat. Vamos mostrar pra vocês aqui, então, agora o Heat. O que é o Heat? O Heat é... Apertar o fraco, médio e forte ao mesmo tempo. A, B, C, juntos. Ó. Isso aqui acontece. Pra quem joga Guilty Gear, Blast Blue, vai reconhecer isso aqui, né? Acertou o Heat. Você afasta o oponente, ele vai lá pro outro lado. Isso aqui parece um Burst, né? Pois é. Meio que funciona como um Burst. Se você atingir o oponente, o efeito é o mesmo. Você joga ele pra longe, os dois voltam pro neutro. Então, você tá seguro. Só que não dá pra ativar o Heat quando você tá tomando o combo, tá? Em Melt Blood, se você estiver tomando o combo, você aceita. Não tem mecânicas que impeçam o combo de continuar, tá? Então, não tem combo breaker no Melt Blood. Então, você estiver tomando o combo, você aceita. Mas, você pode usar o Heat como uma ferramenta de defesa, né? Então, se o oponente te derruba, vai fazer pressão em você, alguma coisa do tipo, você pode usar o... Você pode usar o Heat... Pra escapar de pressão, pra escapar do... Pra escapar de ataques do oponente, né? Só... Gravar uma besteirinha aqui. Então, ele pode me derrubar aqui. Ixi, não sei o que fazer, ele tá vindo pra cima de mim. Heat. Vai pro seu canto. Fique longe de mim, tá tudo certo. Só que, como qualquer jogo, né? Você pode dar bait nisso também, né? Você pode ficar na distância, onde o seu oponente não vai conseguir... Onde você não vai conseguir atingir o seu oponente, né? Vai ficar longe e tal, então, você sempre tem que ficar esperto. E outra coisa, você pode fazer o Heat na defesa. Só que na defesa, a ativação demora muito mais. Você vê a diferença de velocidade, né? De uma... Pra outra. Então, você... Cuidado em ativar o Heat muito cedo. Porque o seu oponente pode defender... E te punir. Então, tem uma coisa que você sempre ficar... Sempre ficar esperto. Opa. Só ali, só deixa eu ver se eu esqueci de defender. Só confirmar aqui que eu... Até onde eu sei, o Heat não é um bloco. Eu vou dar pra... Talvez seja. Talvez você tem que... Você tem que, na verdade, ficar longe da... Não, na verdade, é... Você tem que se afastar da distância. Deixa eu ver aqui. Então, eu tenho que gravar um String que afaste... Pronto. Acho que esse aqui dá. Tá? Pronto. Vamos ver aqui só direitinho. Acho que esse aqui ele vai ficar longe da distância. É. Aí o oponente pode te punir, certo? Você só tem que ficar esperto com esse detalhe. Que o oponente pode fazer o famoso... Burst Bait, né? Você só tem que ficar de olho se você vai atingir seu oponente ou não. Ok? Tá. Então, beleza. O que o Heat faz? O Heat faz um monte de coisa. Vamos dar uma olhadinha. Você pode ativar o Heat contanto que você tenha pelo menos uma barra de Magic Circuit. Aqui, uma barra de Super ali. Quanto mais barra você tem, mais devagar o Heat vai gastando. Então, você vê que o Heat tem muito tempo pra usar ele. Pra aproveitar os benefícios dele e tudo mais. E se eu tiver com uma barra só, eu vou ter menos tempo. Não vai dar pra... Não vai dar pra gente poder aproveitar muito do Heat. Tô com uma barrinha só ali, ó. Tem só o restinho final do Heat e acabou. Certo? Vamos ver como é que a gente aproveita esse tempo e que tipo de benefício você ganha quando você tá com o Heat. Então, primeiro detalhe. Tem dois efeitos passivos que acontecem quando você tá no Heat. Quando você consegue a ativação. Primeiro, é que você dá mais dano. Isso aqui é o mais claro, mais óbvio. Então, deixa eu só botar ele aqui pra tomar esse Heat. Vamos lá. Beleza. 610 de dano foi o dano aqui do C Dark Age. Tá aqui. Damage, combo damage, 310. Se a gente ativar o Heat, esse mesmo botão, 671. Então, aumenta o dano dos seus combos e todos os seus ataques durante enquanto o Heat estiver funcionando. O outro efeito, que é um dos efeitos mais importantes, é o que o pessoal tá buscando quando joga Melt Blush. Quando vai fazer a ativação do Heat, que você tem que prestar atenção é que ele recupera a vida azul escura ali. A vida recuperável. Então, o que eu tiver de vida ali, toda aquela parte azul escura da minha barra de vida, eu posso recuperar. Então, por exemplo, se eu ativar o Heat aqui... Ok, minha Quaid tem 25% da vida, praticamente. Mas eu tenho metade da minha vida de vida recuperável. Que eu posso usar ali pra recuperar. Se eu ativar o Heat, regenera aquilo ali tudo. Contanto que eu não fique defendendo e nem seja atingido, tá? Se você estiver na defesa, a regeneração para. Se você estiver sendo atingido, a regeneração para também. Então, você tem que estar no neutro. Ou atacando. Você não pode... Então, se você ativar o Heat e o oponente prender na defesa e tal, você tá desperdiçando o poder de regeneração que ele tem, certo? Isso aqui é extremamente útil e faz você voltar a partida. Então, a diferença é de 25 de vida pra mais da metade da vida até. De volta, pra você poder voltar a lutar. Então, isso aqui é realmente algo extremamente importante pra administrar o round, né? Então, o Heat é um recurso extremamente poderoso. Se eu não tenho limite de Heat, tá? Contanto que você tenha barra, você pode fazer eles. Você pode ativar quando você quiser. Outro detalhe é que quando você tem o Heat ativado, Os seus especiais com C, eles consomem tempo. Eles consomem o tempo da sua barra ali. Então, quanto mais Heat você tem, melhor, né? Porque você consegue fazer mais ações. Você consegue usar mais. Então, por exemplo, se eu voltar aqui pra uma barrinha só, O Heat é pequenininho, né? Então, eu vou conseguir dar só um. Dei um e é que isso aqui já acabou. Dei um aqui e já era. Acabou o meu Heat. E, outro detalhe. Enquanto a barra do Heat estiver ativada, A qualquer momento você pode dar o level 3. Mesmo se você não tiver 3 barras. Então, por exemplo, se você quer apostar tudo aqui, Se você tem uma barra só, você ativou o Heat. Pera aí. Faz um combinho curto. Porque você não vai ter tempo, né? O tempo é pequeno. Porque eu só tava com uma barra só. E vai direto no level 3. Você consegue, hein, um dano bom. Por ter usado a barra, tá? Ficar esperto com isso. Enquanto tiver um pouquinho ali, tá valendo, ó. Usei no finalzinho. Ainda deu tempo pra acertar um level 3. Mesmo que a ativação tenha sido feita só com uma barra, ok? A diferença de ativar com mais barra é que você tem muito mais tempo pra trabalhar com seu Heat. Você pode encher mais vida, né? Regenerar mais vida. Buscar direitinho o Heat que você quer. Onde é que você quer acertar. Qual o golpe que você vai atingir pra aproveitar o máximo possível da vantagem que você tem quando você tem o Heat ativado. Beleza? E tem um detalhe. Esse é o Heat normal. Tem um Heat mais forte ainda. Quando você tá com 4 barras e apenas com 4 barras. Então você tem que ter perdido pelo menos um round. Você tem o Blood Heat. Isso aqui é o comeback mechanic desse jogo. Se você ativar o Blood Heat e o Moon Drive ao meu tempo, você tem muito recurso pra fazer sua virada. Ah, Blood Heat. Você, primeiro, dá mais dano ainda. Então, o 610 agora virou 732 de dano. Você dá muito mais dano nos seus combos, tá? Isso é normal. Você regenera a vida mais rápida também. Aqui, você regenera a vida mais aceleradamente. E outro efeito. Isso aqui afeta o dano do... Isso aqui afeta o dano do level 4. Por exemplo, se eu der o level 3, o level 3 dá o mesmo dano sempre. 3.500. Não, não, não. Não é demais. Se eu der o level 4, o Last Orc, dá 4.800, que a gente pode ver ali no histórico de dano. Agora, se eu ativar e dar o level 4, isso aqui já são quase 70% da vida já. Agora a gente vai ter o recorde de dano aqui. O dano é muito maior, como você pode ver ali. 6.840. Então, você tem esse bônus final aqui no seu Last Track. Ah, mas Last Track é difícil de acertar, porque demora muito. Ativação aqui, pega só uns combos específicos. Talvez eu não tenha mão drive pra cancelar e fazer. É, só que o Blood Hit te dá um poder que nas mãos de uma pessoa que não tem medo é algo extremamente perigoso. Porque, olha lá, o escudo tá gastando Hit. O escudo tá gastando Hit. Ele gasta um pouquinho, certo? Quando você faz. Então, é outro detalhe que você tem que prestar atenção. Quando você dá Shield, né? O D vai gastar o seu Hit. Só que o D, quando você tá com Blood Hit, ele tem um efeito extremamente devastador. Eu acho que a melhor maneira de eu demonstrar pra vocês o quanto devastador ia ser feito, é eu fazer o seguinte. Vamos trocar aqui o Shiki pela Hissui. Sai Shiki, entra Hissui, por favor. Entra a reserva aqui. Hissui é uma das empregadinhas, uma das maidas. Personagem que o povo adora. E vamos gravar um detalhezinho com ela aqui, que ela tem umas magiazinhas full screen, se eu não me engano. Vamos ver qual a sua... Ah, que bonito. Pronto. Ela atacou o negócio lá do outro lado da tela. Vamos ver então aqui o que é que acontece quando eu estou no Blood Hit e vai vir o projeto. Ah, os projetos são aleatórios? Eu não lembro agora. Pronto. O que aconteceu foi o seguinte. Enquanto você tá no Blood Hit, se você acertar qualquer Shield, você automaticamente acerta o seu level 4. Independente da distância da ativação do que quer que seja. Ou seja, onde tá o oponente, onde você está. Isso é garantido. Então tome muito cuidado na hora de atacar o seu oponente, se ele tiver o Blood Hit ativado. Porque se ele estiver jogando na boa e velha nóia, ele vai estar dando um mesh nisso aqui. E você pode perder a luta inteira em um Shield. Isso aqui é o Ultimate Comeback Mechanic, que tem a última mecânica mais forte pra fazer a virada desse jogo. E é um gimmick, tá? Isso aqui não... Quando você aprende a jogar direitinho, você vai saber escapar dessas coisas, tá? Mas não... Não... Não se surpreendam se você for pego de surpresa com isso aqui, tá? Fica muito perigoso você atacar seu oponente quando seu oponente tem o Blood Hit ativado. Fica até, por exemplo, é tão aiscado, você vai ter que usar mais grab, né? Você vai ter que usar mais agarrão, vai ter que prestar mais atenção se ele tá dando Shield alto ou Shield embaixo. Pra você tentar conseguir acertar e não ser punido. Porque numa dessa aí... Vou ficar aqui um pouquinho, depende caso ela jogue um outro projédio. Pronto, já era. Isso aqui é meio bizarro, mas... Tudo bem. É um jeito que você tem que jogar com cautela, né? E quando você tá jogando com cautela, o oponente tá ganhando vida, né? É um jeito garantido dele recuperar mais vida. Então... É algo que você tem que prestar atenção que está aqui disponível na mecânica do Blood Hit, ok? Bom, meu povo. Eu creio que com isso aqui a gente já cobre bastante das opções do Melted Blood, né? Tem muito botão que é Jump Cancelable, dá pra cancelar no pulo. Você aí vê as habilidades de cada um dos seus personagens. Você tem muita opção no Training Mode, aqui dá pra testar muita coisa, dá pra fazer muito cenário. Lembre-se de usar o Training Mode, tem muita informação aqui. Inclusive ele mostra até os intervalos de frame, rapaz. Cada número desse aí é um frame, então apertei o A. Apertei o A, 25 frames depois, 4 frames depois, 4 frames depois, 3 frames depois. 2 frames depois, eu consegui um de 2, ó. Fazer um Plink. Deixa eu ver. 4, será que chega em 1? Ah, tô conseguindo, ó. Enfim. Temos muitas opções aqui no Training Mode. Melted Blood é um jogo muito legal, muito interessante. São muitos detalhes, tá? Eu recomendo você ver uns pedacinhos do vídeo e abrir o seu Training Mode e treinar. Então, tô falando de movimentação. Vai lá, pega, vê como é que é. Sente os air dashes. Usa o botão atalho. Depois, vê os seus chains, vê o que você pode fazer, vê que ordem você pode atacar. Recomendo fazer as missões do jogo, né? Tem as missões e o tutorial do jogo também. Bem interessante. Ajuda você a ter pelo menos uma ideia de algumas opções dos seus personagens. São todos bem facinhos, pelo que eu vi, não tem nada muito complicado não. Então, quem gosta de platinar jogo, acho que o Melted Blood vai ser um jogo fácil de platinar. E é isso. Vou ficando por aqui. Galera, aqui é o Emu Whisky. Valeu por ter assistido. Eu vou disponibilizar aqui também mais vídeos no canal, ok? As partidas do Melted Blood. Eu tô aprendendo agora, tá? Então, eu sou muito ruim. Eu pego já pra jogar de primeira, assim, pessoas que são mitos e ícones. São lendas, na verdade. Do Melted Brasileiro. A gente vai jogar online lá. Mas sempre tem um perdido no Ranked de madrugada. Mas eu vou, depois que eu melhorar um pouquinho, vou ter mais coragem pra apresentar minhas partidas do meu Mike Oroa cansado aqui. Pra mostrar pra vocês. Mas, sem mais delongas. Vamos ficar por aqui. Porque eu espero que vocês tenham curtido o vídeo aqui do nosso Um Conceito por Vez. Que apresentou vários, né? Que a gente teve vários conceitos aqui da série Melted Blood. Então, vou ficando por aqui. Valeu, galera, por ter acompanhado. Aqui é o Amisk. Falou. E até o próximo vídeo. Se você acompanhou até aqui, lembre-se de deixar aquele like, aquele joinha. E se inscrever no canal. Porque tudo isso realmente é muito útil pra fazer o canal atingir mais pessoas, né? E esse tutorial também. Então, falou, galera. Valeu. E aí E aí